Oi pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review no canal Caçadores de Bonecos E o review de hoje é do Homem de Ferro Mark 43 da Comic Cave, escala 1x12 Uma figura um pouco diferente das de costume que eu faço review E eu vou mostrar pra vocês a caixa da figura Ela está escrito aqui Avengers, a era de Ultron, Iron Man Mark 43 Ela tem umas inscrições aqui, 75% de diecast, que é um metal utilizado em figuras Ela tem LED, articulada, dá pra você deixar nas posições bacanas Pose, white older figures, dá pra você posicionar ela com outras figuras E ela é mobile Mobile, take anywhere, white you Você pode levar ela pra qualquer lugar, é óbvio né pessoal Ela é uma figura pequena Tá ó, escrito Iron Man Mark 43 E essa aqui é a frente da caixa, beleza pessoal, olha que linda Parece uma caixa de um iPhone pessoal, muito caprichado O valor dela é, com o valor de uma figura dessa dá pra você comprar umas 3 SH Figuarts Do Homem de Ferro, que é a Comic Cave Studios Tá pessoal, essa aqui é em alto relevo Essa imagem aqui, eu não sei se vocês notam aqui, mas é em alto relevo Muito linda, beleza pessoal Então eu vou estar mostrando pra vocês dentro da caixa agora Pessoal, dentro da caixa é esse esquema aí galera Super legal, eu tô impressionado galera, com a qualidade disso aqui Isso aqui ó, aqui é imã tá, aqui ó É um imã tá, que você abre aqui E você pode olhar dentro da figura ó Aqui vem a figura tá, ó Super bacana E aqui vem alguns efeitos dela, tá vendo ó Muito bacana, só as mãozinhas que vem meio que jogada tá E aí ó Aqui tem alguns detalhes da figura ó Muito legal pessoal Ó, muito 10, beleza Então pessoal, vamos abrir essa figura aqui e ver como que é dentro dela, beleza Ó, tá aí a figura do jeito que eu tirei da caixa, tá Eu só peguei e liguei os LEDs dela pra vocês darem uma olhada Pessoal, essa figura aqui ela é outra pegada, tá pessoal É inacreditável, tá O nível de perfeição dessa figura pessoal é coisa de louco Olha, ela acende os LEDs dos olhos e do seu reator arc Pessoal, olha só Que riqueza de detalhes Tô impressionado, tá Mas não é só isso não galera Eu vou mostrar pra vocês os acessórios, o que que vem no corpo da figura, tá Fora os acessórios que vem tipo pares de mão, o negócio de acender Tá, eu vou mostrar pra vocês ainda o que tem de interessante e as articulações dela Beleza? Vamos lá então Bom galera, esses aqui são os acessórios da figura, tá É, esses negocinhos de fogo aqui, tá vendo As mãozinhas da figura Tá, então vamos lá então Ele vem com, fora as mãos que vem na figura Ele vem com mais quatro pares de mãos, tá Ele vem com esses efeitos aqui de tocha de fogo dos pés E das mãos E ele também vem com isso aqui pessoal Esse efeito que você coloca no braço dele, tá vendo No antebraço, disparando esse fogo aqui E esse aqui de colocar nos ombros da figura, tá Esse aqui ó Colocando nos ombros da figura pra ele disparar tiros, beleza Então, vou mostrar pra vocês quais são as articulações da figura É, primeiro é a cabeça, né Gira a cabeça, tá Ele gira 360 graus a cabeça, tá pessoal Pra cima e pra baixo também Eu não vou ficar girando a cabeça aqui agora, mas eu já direi, tá O ombro aqui, tá vendo Ele tem esse sombreiro aqui que ela move bastante, tá vendo Bem, movimenta bastante Permitindo o ombro aqui, tá vendo Mexer bastante também, tá O ombro aqui também, ó Gira 360 graus o braço, tá Aqui ó É a articulação dupla, tá Move bastante também o cotovelo E o braço aqui também, ó A mão, quer dizer, ó Ele gira assim, ainda gira nesse movimento aqui, ó Bastante articulado, pessoal Ok Então vamos pra barriga O tronco aqui, né Ele move aqui, tá vendo Essa parte move bem pouquinho, tá E aqui, ó Ele tem umas Umas repartições aqui, tá vendo Move aí, tá Só que a cintura do ombro de ferro, tá Não move mesmo, tá Isso é normal Vamos pras pernas, pessoal Ele, você Se você desce aqui pra baixo, tá vendo Quer dizer Descer pra cima não dá, né Você desce E vira pro lado Olha que bacana, pessoal Parece o Jean-Claude Van Den Pra frente também, ó Dá pra você Colocar a perna pra frente Pra caramba Atrás E você Volta Aqui, ó O joelho também, ó Tá, o joelho é um pouquinho mais de 90 graus Ele não articula muito Por causa que encosta aqui Essas partes aqui, tá vendo Daí, ó Pezinho também Tá, ó E a ponta do pé dele também articula Beleza, pessoal Ó Ele tem Uns negocinhos aqui, ó Ele abre aqui, tá vendo Muito legal esse aqui, pessoal Ele abre aqui Ele abre, acho que se eu não me engano Aqui Aqui, ó Aqui, tá vendo Ó Ele abre aqui Ele abre aqui, ó Pra mostrar ele tipo voando assim, tá vendo Ele abre aqui Também se eu não me engano Aqui, ó Entendo Ele tem todos esses Efeitos, pessoal Muito 10, tá E aqui, ó Se vocês notarem Ali no 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 fundinho Tem um buraquinho Que você coloca Isso aqui, lá Cadê Isso aqui, ó Você põe essa pecinha ali no fundo, tá E Tipo Faz aquele negocinho dele Dar os tiros aqui no ombro, beleza Então, pessoal Vamos Colocar a figura na base ali E deixar nossas considerações finais Beleza Tá aí, pessoal A figura colocada na base giratória, tá Muito bacana essa figura, pessoal Ela é Tipo Comparada com as SH Figuarts Ela é um pouco mais rica em detalhes, tá Não menosprezando a SH Figuarts Que eu gosto pra caramba Mas ela é Ela é superior à SH Figuarts, tá Tá vendo, ó Os efeitos é um pouco diferente também E lembrando vocês que Ela é de metal, tá, pessoal Ela não é, tipo É De plástico, nada Não Ela é de metal, tá 75% do corpo dela é de metal E ela acende As LEDs, tá E ela vem com alguns Alguns acessórios extra aí, tá Que não vem na SH Figuarts Que são esse tiro aqui Essa arma que ele usa no braço aqui No ombro dele, tá vendo E O LED, né Também que É a característica mais Gritante aí, né Dessa Dessa Empresa ComiCave, tá ComiCave Que lança aí as figuras de metal Do Iron Man Já tem o Igor Também tem outros Outros homens de ferro Também lançados por essa empresa aí, tá Só que eu não tenho bolso pra tanto, pessoal Por isso que Eu prefiro ficar nas Nas figuras mais baratas Que são as Figma As Revoltech As SH Figuarts Porque essa figura aqui Eu já falei pra vocês Eu acho que o valor dela Foi 150 dólares, pessoal Tá Não é brincadeira, tá Mas é isso aí, pessoal Se você gostou do review Gostou do formato do review É Deixa um like aí Deixa um comentário Tá É Se inscreva no canal Compartilha o vídeo, galera Compartilhando o vídeo Você vai estar ajudando pra caramba o canal, tá Pra dar divulgação aí E é isso aí, pessoal Esse aqui foi o ComiCave Homem de Ferro Mark 43 E Quero mandar um abraço Pra todos os caçadores e caçadoras E Fui E é isso aí, pessoal E aí Tchau, tchau.